...do que a gente conhecer mais. Quer saber mais sobre isso? Mande um zap aí para esse número que você está vendo na sua telinha e mande também um e-mail, se quiser, para o ITESP. Você vê na sua tela. Participe conosco dessa formação online, nesse curso de pós-graduação em Teologia Moral. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, bebê!